Seu beijo é coisa de louco Sem dar satisfação Em caso de ciúme não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de povo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Pela amnédia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De louco Por que você tá chorando? Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver Sofrendo, mas me beijando Oh, oh, oh Só quero saber Por que você tá chorando? Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver Sofrendo, mas me beijando Não dê um carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo E não escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca um beijo Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o cara